O tema que vamos ouvir em seguida é de 1963, é um tema de Samba Jazz, o ar de Bossa Nova, é um subgénero musical, sobretudo instrumental do samba, que emergiu do âmbito da Bossa Nova entre o final de 1950 e o início da década de 1960. Opa, 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 opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Mais que nada Sai da minha frente e eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar Esse samba que é misto de maragatu É samba de preto velho, samba de preto tu Mais que nada Um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, 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 oh Esse samba que é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto tu Mais que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Boba, oba, oba Boba, oba, oba Amém.